Olá, hoje estou em um apartamento na rua Raul Dias 188, um apartamento de 78 metros quadrados. Aqui é a cozinha com armários planejados, área de serviço. Aqui é um banheiro de empregada que eu posso fazer como depósito também. Sala dois ambientes, bem legal, bem ampla a sala, sacada, com vista para a piscina. Armário no corredor, banheiro social, que são três dormitórios, ele atende dois quartos, sendo uma suíte. Dormitório, primeiro dormitório, com armários. Agora vamos na suíte, com armários também. E o terceiro dormitório. Então tá bom. Interessados, me chamem.